Colegas, no informativo 723 do STJ, divulgado no dia 7 de fevereiro de 2022, uma decisão nos chamou a atenção, falando sobre a possibilidade de utilização da fundamentação per-relacionem, seja para deferir uma interceptação telefônica, seja para prorrogar seu prazo. Você bem sabe que, para determinar uma interceptação telefônica, a Lei de Regência 9296 exige que a decisão judicial seja fundamentada sob pena de nulidade. E aqui nesse ponto, colegas, nenhuma grande novidade. Afinal de contas, a própria Constituição Federal exige que toda e qualquer decisão judicial seja fundamentada sob pena de nulidade. A grande controvérsia é se eu poderia, quanto a essa fundamentação, me valer da chamada fundamentação per-relacionem. Mas, professor, o que seria isso? A fundamentação per-relacionem, ou também chamada de fundamentação aliunde, nada mais é do que uma técnica de fundamentação, por meio da qual o juiz remete a uma decisão anterior, por ele mesmo proferida, ou a uma manifestação das partes, promotor de justiça, defensor público ou até mesmo da autoridade policial. Posso me valer dessa técnica nesse momento? Colegas, há uma primeira corrente tradicional que diz que não, que o juiz jamais poderia se valer desse tipo de fundamentação, porque ele não poderia trazer para si a fundamentação dada por uma parte, que não é imparcial como ele. Cito aqui no manual, por exemplo, a doutrina do professor Antônio Magalhães Gomes Filho, em uma obra clássica, A Motivação das Decisões Penais. Essa primeira corrente, todavia, pessoal, ela não é dominante, seja nos tribunais, seja na própria doutrina. A doutrina mais moderna admite a utilização da fundamentação per-relacionem. Cito aqui também no livro o professor Fred Didier, que vai dizer que é perfeitamente possível a utilização dessa técnica em prol de uma maior celeridade, eficiência, garantia da razoável duração do processo, desde que, primeiro, não tenha havido argüição de fato novo, dois, desde que a peça a que o juiz se refere conste dos autos e esteja devidamente fundamentada, e desde que as partes tenham acesso a essa outra manifestação, sem problema nenhum. No julgado em questão, divulgado no informativo, qual foi a conclusão firmada pela sexta turma do STJ? Está aí na tela para vocês. As decisões que deferem a interceptação telefônica e sua prorrogação devem prever expressamente os fundamentos da representação que deram suporte à decisão, o que constituiria meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação reportada como razão de decidir, vírgula, sob pena de ausência de fundamento idôneo para deferir a medida cautelar. Então, percebam, colegas, aí no HC 654-131, que a sexta turma do STJ é dizendo posso me valer da fundamentação perrelação? Eu nem posso, mas desde que haja menção expressa a esses fundamentos que você está invocando. O que eu não posso, por exemplo, é dizer, defiro o pedido de interceptação telefônica, ponto. Aí você não está trazendo para si os fundamentos do requerimento ministerial. Então, aí o julgado é interessante, que certamente será cobrado de vocês em provas ao longo desse ano de 2022. A todos, muito obrigado pela atenção.